Desde pequeno, Alexandre sabia que faria coisas grandiosas. Mesmo assim, Alexandre sempre se surpreende ao se dar conta de que seu trabalho como produtor de soja está refletido nos mais diversos campos e faz diferença na vida de pessoas que jamais conhecerá, como a de Patrícia Tavares. Patrícia Tavares, além de ser filha de Eugênia, esposa de Marcos, mãe de Gabriel e Dudu e dona de Brutos, é também jornalista. Como jornalista, Patrícia é responsável pela edição da revista Arte e Cultura, impressa todos os meses em Offset. Offset é um processo de impressão muito utilizado em grandes tiragens, onde a tinta passa por um cilindro intermediário antes de atingir o papel. A tinta utilizada na impressão da revista que Patrícia edita é fabricada a partir do óleo de soja. Por não conter petróleo, a tinta à base de soja é mais facilmente removida do papel durante a reciclagem, o que torna o processo mais barato e mais ecológico. Por ser mais ecológica, o uso da tinta à base de soja vem crescendo exponencialmente no Brasil nos últimos anos. O Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo, e sua exportação representa mais de 10% de tudo o que é exportado no país, rendendo anualmente mais de 25 milhões de dólares em exportações entre grão, farelo e óleo de soja. Como o óleo de soja é mais transparente que o óleo mineral, a tinta à base de soja apresenta cores mais ricas e brilhantes, como a dos olhos de Patrícia ao dar um sorriso. Sorriso é a cidade no Mato Grosso, a 418 quilômetros de Cuiabá, onde vive Alexandre. É também a maior produtora de soja do mundo. A cidade de Sorriso possui 8 hectares de soja por habitante e um IDH superior a 0,8. Graças à presença de produtores de soja como o Alexandre, o IDH de Sorriso é hoje o maior do estado do Mato Grosso e um dos maiores do Brasil. Cerca de 20% do processamento da soja cultivado em Sorriso e no resto do Brasil é destinado à extração do óleo de soja. O óleo de soja é também utilizado na produção de cosméticos, graças à extração da lecitina de soja. A lecitina de soja é uma mistura de fosfolipídios, glicolipídios e outros compostos que pode ser utilizada em cosméticos para evitar o ressecamento da pele. Patrícia, assim como Eugênia, tem a pele ressecada e todas as manhãs, antes de seguir para a redação da revista que edita, usa um produto à base de soja que lhe dá confiança para enfrentar seu dia a dia. Alexandre tem orgulho do seu dia a dia, pois sabe que seu trabalho é relevante para o mundo inteiro e que sem ele não é possível produzir soja. Em um mundo sem soja, Patrícia não pode cuidar bem da pele, nem imprimir sua revista com uma tinta eficaz e ecológica, nem fritar o bife à milanesa que Gabriel adora. Doutor Caio não pode ajudar Eugênia a amenizar os sintomas da menopausa, nem lhe oferecer leite de soja, nem ajudar a combater o câncer. Em um mundo sem soja, Sebastião produz menos carne e alimenta menos pessoas. A papinha de neném saborgalinha que Dudu adora é mais cara, e os motores a combustão que Marcos projeta poluem mais. Mas o mundo sem soja não existe, porque Alexandre pode produzir soja, e dessa forma pode ajudar a desenvolver a economia do país. E enquanto puder produzir soja e desenvolver a economia do país, Alexandre vai continuar a fazer diferença na vida de Marcos, Patrícia, Eugênia, Gabriel, Dudu, Brutos, Doutor Caio, Sebastião e de todos os brasileiros. E aí 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 E aí